Fala galera, mais um vídeo aqui de GaraGamici Eu tô aqui pra falar de vlog e do meu PC O meu PC ele tá com alguns problemas de internet Aí não tá deixando eu postar vídeo Eu tô gravando com o meu celular que tá com uma imagem sensacional E vou postar no celular também Como igual todos os meus vlogs não vai ter imagem Eu não preciso postar no PC Mas o problema que não tinha um, faz uma semana que não tinha vídeo É porque eu tava tentando consertar o meu PC Eu fiquei já umas 5 horas tentando consertar e já tomou uma hora e meia Aí não tava conseguindo postar e é por isso que não tava gravando É só isso que eu queria gravar, eu queria falar desse assunto Pra não preocupar vocês do canal E se eu gostei, gostei no Facebook, no Twitter, se inscreva no canal, comente aí Fui!